Música Eu estou passando por aqui para dar uma dica super bacana para vocês Vocês sabem onde é que eu estou? Na sapataria Soledade Gente, eu conheço a sapataria Soledade há mais de 30 anos O proprietário é o Vanderlei E ele sempre me socorre na hora que eu preciso de um conserto Seja para uma bolsa, para um cinto ou para um calçado E hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu fiz aqui Uma arte que eu e o Vanderlei fizemos Sabe aquela cor de sapato que tu procura e tu não encontra? Pois é, eu peguei um sapato nude meu E pintei ele de amarelo Porque eu desejava um sapato amarelo nesse tom aqui E eu só encontrava aquele amarelo meio limão E o Vanderlei realizou o meu desejo Então assim, ó gente Essa é uma dica muito legal Porque eu que trabalhei com moda muitos anos A gente sabe que pode reformular muitas coisas Customizar muitas coisas Então eu costumo trazer aqui no Vanderlei Bolsas para pintar, minhas que já estão Assim que eu já estou cansada da cor Sapatos como esse aqui Às vezes quando eu tenho um casamento E eu não quero botar aquele sapato apertado Eu pinto meu sapato de prata ou de dourado Um sapato que eu já esteja acostumada E que eu sei que não vai me doer O Vanderlei quebra todos os galhos E essa é a indicação que eu estou dando hoje Porque eu uso demais E eu acho que quebra muito o galho da gente Quando a gente quer entrar na moda Sem pagar muito E realizando sonhos O Vanderlei, a sapataria Soledade Fica aqui na Anitta Garibaldi Esquina com a Freire Alemão Já está aqui há muitos anos É a minha sapataria A sapataria que eu uso Para arrumar minhas coisas E para dar vida nova Para os meus sapatos e minhas bolsas Amém